Olá, que tal? Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma revisão do gênero e número dos adjetivos. Vamos lá? Repasso gênero e número de los adjetivos. Nós vamos fazer essa revisão através desses dois exercícios. 1. Relaciona cada começo de frase com sua continuação. 2. Alegre e simpática. Então vejam que o adjetivo está concordando em gênero e número com o substantivo. Amiga. B. Papá e mamá são... 3. Responsáveis e carinhosos. Concordando aí em gênero e número. C. Mi hermano es... 4. Delgado e muy alto. Também concordando com gênero e número. D. Las alunas de mi clase son... 1. Inteligentes e aplicadas. Concordando com gênero e número. Vamos conferir? A. Mi mejor amiga es... Alegre e simpática. B. Papá e mamá son... 2. Reescribe as frases em plural de acordo com os elementos entre parênteses. 2. Reescreva as frases no plural de acordo com os elementos entre parênteses. 3. Reescreva as frases no plural de acordo com os elementos entre parênteses. 4. Reescreva as frases no plural de acordo com os elementos entre parênteses. 5. Lázaro es muy educado. Nós vamos ter que substituir por Valeria e Consuelo. Valeria e Consuelo são muy educadas. A. Su tío es divertido e inteligente. Vamos substituir por sus primas. Sus primas são divertidas e inteligentes. B. Nassia Assam es una cantante paquistana muy famosa. Vamos substituir por ellos. Eles son unos cantantes paquistanis, paquistanías muy famosos. C. Nuestro professor es alegre y muy dedicado. Vamos substituir por nuestras profesoras. D. Mi madre no es alta ni baja y tiene el pelo castaño. Vamos substituir por mis hermanos. Mis hermanos no son altos ni bajos y tienen el pelo castaño. Vamos conferir. A. Sus primas son divertidas e inteligentes. B. Ellos son unos cantantes paquistanis, paquistanías muy famosos. C. Nuestras profesoras son alegres y muy dedicadas. D. Mis hermanos no son altos ni bajos y tienen el pelo castaño. B. Ellos son muchos fanos. B. Ellos son algunos cantantes paquistanis. A. Sus primas son. A. Sus primas son.